Olá Bernaticos, tudo bem com vocês? Hoje no Cozinhando com a Lili é um almoço super rápido e prático, que fica simplesmente uma delícia e fica pronto em apenas 20 minutinhos. Se você tem linguiça calabresa em casa faça, faça esse macarrão que eu sei que vocês vão amar. E qual é a receitinha de hoje? Macarrão com linguiça calabresa Gente Olha este muro está quentíssimo acabou de sair do forno e é simplesmente uma delícia Quer aprender como eu faço esse almoço rápido e prático? Vem comigo E para começar a nossa receita eu coloquei 8 linguiça toscana essa aqui é de frango, mas você pode fazer também com a de porco, tá? Eu porque eu só gosto de de toscana de frango Então eu coloquei 8 toscanas e eu vou dar uma fermentada nessa toscana, tá? Geralmente quando eu faço macarrão eu faço isso, né? Afervento a toscana Então eu vou deixar aqui aferventar e já já voltamos A nossa água do macarrão já está no fogo Bom, meninas na panela macarrão super fácil o almoço rápido em uma panela só, tá? E o macarrão já está cozinhando eu vou colocar azeite mas vocês podem usar óleo, banho é o que vocês quiserem para a gente começar a fritar as nossas toscanas, tá? Eu cortei as minhas toscanas assim, por isso que eu afervento porque fica mais fácil de cortar Se vocês quiserem fazer em maior quantidade é só dobrar a receita, tá? Aqui no caso é para duas pessoas Então eu cortei nessa largura as minhas toscanas assim, ó em rodelinhas por isso que eu dou uma aferventada nela, tá? E eu vou esperar aqui esquentar o óleo para poder a gente começar a fritar as nossas toscanas Vamos começar a colocar Receita super fácil e rápido com almoço rápido assim como eu que acabei de chegar da rua e não tinha nada pronto porque eu fui levar meu filho para a casa do pai então aqui para mim vai ser um almoço rápido Bom aqui eu vou deixar as toscanas fritar se não tiver fritinha aí a gente volta A calabra já está frita Meninas eu tirei a metade do óleo, tá? Para o nosso molho não ficar muito oleoso então eu tirei a metade do óleo já está frita se vocês quiserem vocês podem fritar mais e vamos lá para a cebola eu vou colocar aqui uma cebola pequena cortada em pedaços e se vocês quiserem também pode colocar alho pode colocar tomate aqui eu estou fazendo com os ingredientes que eu tenho em casa, tá? que é um almoço aqui improvisado e a gente vai deixar aqui fritar já demos aquela fritadinha na cebola nesse ponto aqui vocês podem colocar tomate picado pimentão pimentão fica a critério de vocês aí como vocês vão incrementar este macarrão tá? então aqui já está minha cebola picadinha eu vou colocar meia colherzinha de sopa de manteiga ou margarina também se vocês quiserem só para dar um gosto a mais esperar derreter se vocês quiserem também pode fritar mais, tá? a calabresa se quiser ele pode fritar mais bom, eu vou colocar meio pacotinho de molho de tomate vou dar uma misturada se for fazer mais quantidade se quiser mais molho coloca um pacote tá bom? para dar um gosto também a massa que eu gosto muito eu vou colocar duas colheres de molho barbecue é opcional vocês não tiverem não precisa colocar e eu vou colocar também duas colheres de ketchup só para dar um gostinho no molho eu particularmente para quem perguntou eu não coloco açúcar e molho tá? eu não gosto mas se você já tem esse costume pode colocar bom, eu vou colocar mais um pouquinho do molho de tomate mas não vou usar o pacote todo não vai ser meio pacote meu só coloquei só mais um pouquinho e eu vou acrescentar coentro é opcional o coentro pode substituir com qualquer cheiro verde Lília, coentro com macarrão? sim meu amor eu só não como coentro com pão mas tudo meu é com coentro tudo meu tem que colocar coentro bom eu vou agora experimentar o sal se precisar eu coloco uma pitadinha de sal se não tá ótimo não vou botar pimenta com mil porque a calabresa já é um pouco apimentada eu vou colocar só uma pitadinha de sal e vamos deixar dar uma leve fervida aqui pra mim já tá ótimo não precisa acrescentar mais nada mas se vocês quiserem pode colocar ervilha milho presunto fica aí a critério de vocês tá colocar todo no macarrão aqui dentro pode ser qualquer macarrão tá gente macarrão pene fica aí a critério de vocês e é só a gente misturar tchau 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 Olá, Nath, que o nosso almoço acabou de ficar pronto. Eu não disse a vocês que era um almoço bem simples e bem rápido? Pois é, meus amores. Está aqui para vocês o nosso macarrão com linguiça e fica simplesmente... Olha esse macarrão, uma delícia. Vocês podem fazer com qualquer tipo de macarrão que dá super certo. Eu afervento a linguiça antes, a linguiça toscana, para ajudar no corte. Mas se vocês também quiserem tirar aquela pelinha da linguiça, desmanchar os gomos e fritar, fica também maravilhoso e até mais rápido ainda. Então está aqui para vocês mais uma receitinha da Lili, mais um cozinhando com a Lili. Macarrão com linguiça e fica sensacional. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, não se esqueça de ativar essa bendita sineta para que o YouTube lhe avise que tem vídeo da Lili toda semana. Certo? Ative o sininho, se inscreve no canal, dê like, compartilhe, deixe aqui os seus comentários. Deixe aqui para mim qual é a receita que vocês querem ver aqui no canal. Passem lá também no canal, cozinhando com a Lili, porque lá eu posto só receitas mesmo. E vai vir mais coisas ainda, porque é um novo projeto. Certo? Então vocês ficam aqui e lá de olho, para não perder nada. E até o próximo vídeo, porque agora eu vou almoçar. Está aqui para vocês. E até mais. Tchau, meus amores.